E eu preciso da opinião de vocês, tá? Opinião séria. Eu quero opinião até de quem usa bermuda jeans, quer dizer, todo mundo vai dar opinião, tá? Saiu essa notícia aqui, olha só. Black Friday, vendas até às 19 horas foram 13% menores do que em 2022, tá? E aí saíram várias notícias falando aqui que a venda caiu, que a venda tá ruim e não sei o quê, e que tem player vendendo bem, mas em geral estão falando que é o segundo ano de queda e que foi um dos piores anos recentes da Black Friday. Isso é o que estão falando. Estão falando aí, estão dizendo, né? Dizem as fontes, segundo especialistas, a Black Friday foi ruim. Eu também já li que teve lugar com a Black Friday boa. Eu li que teve lugar com a Black Friday boa. Cara, ao longo da semana, a gente vai ficar sabendo quem tá bem, quem não tá, se foi boa, se não foi boa. Óbvio que, de repente, não é boa pra você, é boa pra alguém. Não sei o que, é difícil falar, né? De repente, você não vendeu bem, teu vizinho vendeu. Eu tenho até uma história boa pra contar depois sobre isso, eu conto pra vocês, tá? Judaica, que a gente conta muito. Me cobrem isso no final, tá? Acho que vale a pena falar. Então, tem gente falando que foi uma merda, tá aqui, ó. Ok? Mas tem gente falando que foi boa. O que me preocupou? Um vídeo que eu vi na internet, tá? E não foi no Xavier Vídeos, antes que alguém pergunte. Foi aqui na rede vizinha. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar, se vocês escutam o áudio, tá? Me digam aí. É, eu acho que a situação tá complicada, sim. Então, entre a galera que fala, não, tá tudo bem pra cacete. E não, tá tudo ruim. Eu tô tendendo a acreditar mais nesse maluco aqui do que em quem tá falando que foi tudo bem, tá? E aí, eu acho que esse quadro aqui tá se encaminhando pra aquele nosso quadro. Mas vamos continuar escutando o amigo. Tem aluguel aqui até de 35 mil, entendeu? Porque o cara sabe, entendeu? Os caras não são bestas. Ano passado tava melhor. Ano passado tava, sem dizer que a gente já encerra nossas atividades no dia 10. Eu não trabalho mais, porque eu sou atacadista. O que eu vou fazer de 10 em diante? Não é que ele seja vagabundo, não, que nem tem de pensar. Pô, o cara já não trabalha dia 10, não. É porque o que ele falou, ele é atacadista. Ele vende pra quem vai vender. Então, não adianta ele ficar trabalhando em alguns dias aí. Vamos lá. Dia 10, já encerra tudo pra nós e a gente volta em janeiro. Mas olha aí como tá. Mas, pelo visto, eu não vou trabalhar. Eu vou tentar forçar até o dia 15, né? Pra me ver se ainda consigo tirar alguma coisa. Mas olha aí como tá. Brás, cara, na moral. Movimento baixíssimo. Mas é isso aí. Vamos meter marcha, vamos trabalhar, murmurar. Aqui de baixo a gente já veio, né? Cara, inacreditável. Complicado, hein? Complicado. Movimento super baixo no braço. Então, vamos lá. Ele mostrou isso, tá? Eu vi outros vídeos assim. Não foi só esse vídeo. Porque, pô, senão eu não teria trazido pra cá. Eu tento checar a fonte. Óbvio que isso pode ser de outro ano, não sei o quê. Teve gente também filmando na 25 de março. Vazia. Até a assaltante tinha menos esse ano. Porque lá é foda, né? Ter assalto pra cacete. Parece que até de assaltante tinha menos. Porque ela tá assaltando em outro lugar. Porque lá o movimento não tá tão grande. Tá? Até assaltante tinha menos. E dá like aqui, porra. Então, eu fiquei preocupado com essa Black Friday. Porque o comércio precisa da Black Friday. Se tiver alguém aí nos comentários que trabalha com varejo, com tudo, me fala. O comércio trabalha. Teve um vídeo zoando também. Porque antigamente, vocês lembram? Tinha aquelas Black Friday que abria a porta das lojas. Corria gente pra caralho e tal. Tipo aniversário do Guanabara lá no Rio. Aí postaram um negócio desse aqui, ó. O cara zoando, ó. Óbvio que isso aqui é meme nos Estados Unidos, ó. Abriu e só tem um maluco. Só tem um maluco, né? Olha lá, ó. Vou mostrar de novo, ó. Abriu. Porra, vai entrar uma porrada de gente. Entrou um cara que provavelmente tava indo usar o banheiro, né? Pela cara dele, tava indo usar o banheiro. Então, tem umas zoações rodando na internet. Óbvio que, porra, a gente fica preocupado. Eu acho que tem também aquele pontinho. Não faz parte do quadro, mas... Acho que já pesou um pouquinho aqui. Acho que já pesou um pouquinho, tá? Não é só isso. Não podemos colocar só na conta disso aí. Mas tem gente vendendo bem. É claro que tem gente vendendo bem. Quem tá vendendo bem? Por exemplo, o mercado livre. Quem tá vendendo mal? Olha, a gente ainda não sabe, né? Mas, com certeza, a Americanas vendeu muito menos do que no último ano. Porque, no passado, a Americanas não tinha soltado aquela pica de 40 bi ainda. Ela tava vendendo bem. Só que quem comprou agora na Americanas? Porra, eu não imagino a pessoa comprando coisa a cara na Americanas agora. Mas o mercado livre, olha aí, ó. Mercado livre faz história com recorde de vendas na Black Friday. Então, o mercado livre teve um recorde de vendas. Vamos ver aqui, ó. Mercado livre. Olha que bizarro. O mercado livre anunciou nesta última sexta-feira que teve um crescimento de 80% nas vendas brutas. Isso aqui pode ser um roubo de vendas de outras lojas. Então, além do pessoal vender menos, porque eu acho que piorou um pouco a economia já, eu acho que o mercado livre pegou venda dos outros. Vocês não acham isso? Me digam aqui nos comentários. É o roubamonte. É o roubamonte. Todo mundo tem seu montinho. O mercado livre tá no roubamonte. Pegou o montinho de alguém. E pegou 80%. Tá aqui, ó. E é de agora, tá? Ah, Charlão, essa notícia é antiga. Não, 2023. Direitinho. Então, eles conseguiram uma venda 80% maior. Ó, também no mercado livre, hoje, você entra no site, você tá procurando produto, o cara já tá interfonando, te entregando. Você entra na Via Varejo ou na Magalu, sete dias úteis. Tá de sacanagem. E com os dias úteis desses caras, que assim, ah, é dia útil, mas aí sexta e segunda não conta, não sei o quê. Você comprando agora na Black Friday, você vai receber dia 5 de janeiro? Vai receber dia 5 de janeiro. No mercado livre, você clica, receba amanhã. Receba amanhã. Podia até pegar aquele luva de pedreiro. Receba, né? O cara aparece assim. Receba. Então, é foda concorrer com o mercado livre. E tá aí, ó. Eles venderam mais. A questão é, todo mundo vendeu mais? Só o mercado livre vendeu mais? O que que tá acontecendo, tá? Então, primeiro indício que eu tenho aqui de Black Friday. Semana que vem a gente fala melhor, com mais clareza, tá? Mas estamos no final de semana da Black Friday. O que parece que aconteceu? Muitas lojas brasileiras venderam pouco. O varejo físico tá complicado. E a minha pergunta pra vocês, antes da gente gerar a notícia, é a seguinte. Será que aquele maluco que mostrou o Braz e o pessoal que tá mostrando a 25 de março vazia? Será que a Shein e Shopee não estão roubando esse mercado? Cara, é forte o que eu tô falando. É bem forte. Me digam aí nos comentários. Você deixa o like e me diga nos comentários. Shein e Shopee estão roubando as vendas no atacadão brasileiro? Mesmo com um impostinho de 92%? Me digam aí. Acho que ela deve tá burlando também, abaixo de 50 dólares. Faz 50 compras abaixo de 50 dólares. O que que vocês acham aí, antes de eu gerar o tema? Shein e Shopee estão acabando com o atacadão brasileiro? AliExpress também.